O boné de um deles caiu, tá por lá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Uma desgraça. Opa. Lhe andam. Lhe andam. Lhe andam. Lhe andam. Lhe andam. Uma hora. Atiraram aqui dentro? Não. Pede azul. Lhe andam. Lhe andam. Lhe andam. Lhe andam. Lhe andam. Lhe andam.